Olá, pessoal! No vídeo de hoje, eu vou trazer essa linda florzinha aqui, girassol. Aqui tá um parzinho, mas tanto você pode fazer ela individual, pode fazer ela maior também, tá? O meio aqui depende de você, se você quer ele maior ainda, se você quer menor. Para mim, assim, ficou perfeito esse tamanho, tá? E dá para você aplicar também na faixinha, né? Como agora tema junino, porque girassol é a cara do São João, gente. Então, essa aqui, ó, é a dica de hoje para estar fazendo essas florzinhas aqui de girassol. Espero muito que vocês venham gostar. Gostando, deixa aquele like e vamos lá para o passo a passo. Bom, gente, para fazer essa florzinha, eu vou usar tecido de cetim. Olha só, todos eles estão aqui, ó, selado, tá? Porque senão, desfia, certo? Então, aqui, gente, ó, eu peguei aqui dez círculos com seis centímetros. Vou usar aqui o bico de pato de quatro centímetros e meio. Vou usar esse botão aqui, ele tem dois, é, quase dois e meio, ó, certo? E então, eu peguei um pedacinho aqui de tecido de cetim também para encapar o botão com cinco centímetros. Tem alguns que saem meio torto, porque o cetim, ele vai se esticando, né, conforme a gente vai cortando. Então, deixa essa parte aqui e vamos para essa. Gente, super fácil a florzinha de fazer, tá? Eu já vou fazendo e, é, fazendo, montando e fazendo alinhavo junto, já. Ó, alinhei a agulha. Ó, vou pegar aqui o primeiro círculo. Vou dobrar assim, dessa forma. E dobrar aqui novamente. Assim. Somente isso aqui, ó. Organizei tudo aqui, dou aqui seis pontinhos, tá? Ó, seis. Aí, vou para o próximo. Todos vocês dobram para a mesma direção, tá? Ó, aí vai arrumando aqui. Mas essas imperfeições aqui, caso a dobra que fica maior do que o outro, não aparece, tá? Vou pegar mais um. Um. Olha só. Vou fazer mais um aqui com vocês, porque como é super fácil, eu vou fazer mais esse aqui. Vou dar uma acelerada no vídeo e volto, tá? Com a última pétala, ó. Tá vendo? Aqui, é só arrumar aqui e fazer isso aqui, ó. Super fácil. Pronto. Fiz quatro aqui, vou adentar o vídeo aqui e já volto. Pronto, gente, ó. Fiz aqui as nove pétalas, já. Vou fazer aqui a última com vocês, ó. Pega o círculo. O fosco, você sempre deixa para cima, tá? Dobra assim. Bem no meio. E dobra novamente, ó. Tá? Aí, aqui, organiza e faz o alinhado. Seis pontinhos aqui. Seis, ó. Finalizei as dez pétalas já aqui. Vou puxar assim um pouquinho para formar aqui o franzido. Virei aqui para a parte de baixo da flor. E vou entrar aqui, ó. Onde eu iniciei para fechar essa florzinha aqui, ó. Aqui, eu não vou apertar muito, tá? Eu tô aqui, é... Olhando aqui como é que fica. Pra quando eu formar ela, ela ficar bem bonita. Pronto. Mais ou menos assim mesmo. Sem apertar muito, tá? Olha só. Aí, aqui, eu venho e... Deixa eu virar aqui para esse lado. Vou passando aqui... Agulha aqui algumas vezes, ó. Assim. Só pra travar melhor a linha, tá? É a hora que eu já vou finalizar. Passo aqui uma e outra vez. Pronto. Ó, tem uma pontinha aqui que tá desfiando. Eu aproveito e venho para... Ó, sei lá. E foi importante, sei lá, né? Pronto. Aí, viro aqui, ó. E vou arrumar um pouquinho as pétalas, ó. Conforme a gente tá fazendo, vai arrumando mais ainda, tá? Olha só. Você vai dando uma puxadinha assim pra ela se organizar. Lembrando que você tem que usar uma linha forte, tá? Porque se você usar uma linha fraca, na hora de organizar isso aqui, a sua linha vai arrebentar. Eu uso aqui a linha de nalho plastificada. Pronto, ó. Ficou aqui ok. Ó, por enquanto fica assim. Agora, vamos para o próximo passo. Que é fazer essa parte aqui, ó. Que é para encapar o botão. Olha só. A gente vai fazer uma linha aqui no todo o círculo, tá? Dessa forma aqui que eu vou mostrar. Ó, assim. Você deixa a parte fosca aqui, ó, para cima. Porque a gente precisa que o brilho fique aqui, ó. Tá aparecendo. Que, na verdade, o fosco vai ficar para dentro, né? Pronto. Então, eu faço aqui o alinhavo todo ao redor desse círculo. Olha só. Já tô finalizando aqui. Aí, eu vou com a alinhava indo um pouquinho para frente. Eu gosto de fazer assim, ó. Pra não ter que finalizar aí onde já iniciou. E, às vezes, acaba arrebentando, né? O tecido. Então, ó. Vim até aqui um pouquinho para frente, tá vendo? Já passando mesmo por cima do alinhavo que já tinha aqui. Abra assim um pouquinho. Coloca o botão aqui dentro, ó. Aí, puxo. Para formar o franzido. Deixo aqui, é fechadinho. Tá vendo? Vai ficar encapadinho. Aí, dou aqui alguns pontinhos para lá e para cá. Só para travar. Deixa eu segurar aqui. Pronto, ó. Assim. Aí, vai travando aqui, ó. Tá? E na hora do alinhavo... Fica... Ou, na hora do arremate, fica perfeitinho. Pronto, ó. Tá aqui a linha travada. É só finalizar por aqui, ó. Prontinho. Corta aqui a linha. E temos aqui o botãozinho já encapado. Perfeitinho, ó. Dá uma organizada. Arrumo bem aqui, ó. Para passar a cola, né? Pronto. Aí, agora eu venho e passo a cola aqui ao redor. Bem aqui assim também, ó. Pronto. Aí, eu e aplico o botão. Centralizo aqui. E segura aqui bem fixo até esse botão ficar coladinho. Pronto. Botão coladinho. E olha só a fofurinha que fica esse girassol feito com tecido. Se você quiser fazer o botão do meio maior, você pode, né? Porque o girassol, ele tem isso aqui bem grande. Mas, para mim, assim, já está bom. Tá, gente? Aí, pronto. Aí, aqui agora eu vou aplicar, ó. A finalização, que é o... Bico de quatro centímetros e meio. Aqui, esse circulozinho aqui de feltro, ó. Eu tirei, ó. Quase três centímetros, tá vendo? Falta um pouquinho, a coisa para três centímetros. Então, se você tirar três centímetros, dá também, tá? Então, vamos lá colar para finalizar, né? Aqui, coloca só a borrachinha deslizando. E prontinho, gente. Olha só. Arruma mais alguma coisa, se quiser, ó. E olha só que fofurinha, gente. Olha só que coisa mais fofinha que fica esse girassol feito com tecido. Eu fiquei completamente apaixonada por esse girassol feito, assim, com tecido. O charme que ele dá maior, gente, é porque... Não sei se vai dar para vocês verem no vídeo daqui. Eu tô gravando, mas nem eu tô conseguindo ver. É que ele fica, assim, um pouquinho pegando um em cima do outro. E dá esse charme, assim, de volume, ó. Muito lindo, né? Então, aqui eu ia colocar as folhinhas, mas acabei desistindo. Eu até fiz aqui, ó. Tá vendo? Uma folhinha pra colocar. Mas aí, acabei desistindo de colocar. Deixei só a florzinha. Mas, se vocês quiserem colocar, tá, gente? Fica aí a critério de vocês, tá? A gosto, né? Para quem gosta. Deixa eu só arrumar aqui. Prontinho. Já ajustei aqui na papeleta. E olha só, gente. O parzinho. Que coisa mais fofa. Gente, eu tenho certeza que... Esse modelinho agora para as festas juninas vai vender muito. Sem falar que você pode fazer um pouquinho menor, né? O círculo um pouquinho menor. E pode criar os apliques para o laço dessa forma aqui, né? Também. Mas, ele está perfeito para usar assim. É desse jeitinho aqui. Olha que lindão, gente. Então, é esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, gente, deixa aquele like. Deixa aquele comentário, tá? Se vocês gostam de flor assim, feita com tecido, eu posso estar trazendo mais para vocês. E se gostou mesmo, deixa aquele like. Fica todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal!